Olá, galerinha! Aqui é mais um vídeo do Heitor e hoje eu tô aqui num novo jogo, o Super Mario Run! Bora lá jogar esse joguinho que é da Nintendo e é muito bom e também muito antigo. Esse daqui, bora lá jogar. Eu já vou abrir isso daqui porque eu já tô um pouquinho evoluído, né? Aliás, um pouquinho não, bastante. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, bastante. E eu tô aqui, ó, com o seu desenho. Como vocês sempre sabem, o Brawl pega a... É, a Deez ou a Peach? Esqueci se é a Deez ou a Peach. Tá, mas eu acho que é a Peach. Tenho quase certeza. Ó, esse aqui é o jogo, pessoal. Essa daqui, no começo vai começar com uma barraquinha. Só que daí, com o meu castelo já tá evoluído, ele tá assim, ó. Tão vendo? Assim, ó. Tão vendo que bonito? Tão vendo que bonito tá brincando. Sabe por que tem esse voo do Yash, pessoal? Porque eu tenho o Yash. Tá, vamos pra um negocinho aqui que tem todo dia. Daqui três horas ele abre de novo, entendeu, pessoal? É, três horas, quatro. Quatro, três horas. Vamos lá. Qual será que eu vou? De baixo ou de cima, hein? Pessoal, não sei qual dos dois eu vou. Eu acho que eu vou de baixo, tá? Eu vou descer aqui. Descer. Olha, eu peguei bastante moeda. Vamos ver qual eu vou. Eu vou nesse aqui de baixo. Olha, eu fui o segundo que mais peguei. Nossa, o lado de cima tem moeda. Nossa, é refeio. Fio. Fazer o quê? Mas peguei bastante moeda, ó. Sessenta e dois. Tá na mão. Tá, vamos fazer umas corridas. Vamos fazer as corridas aqui, ó. E eu quero cento e cinquenta desses toldizinhos aqui, ó. Esse toldizinho verde. E quero cento e cinquenta dos toldizinhos roxos. Sabe por quê? Porque eu quero o Luigi. Eu vou bater ele contra essa aqui, corrida. Eu tô com a gente, ela tá com o Mario. Vamos lá. Eu acho que o nome dela é A-Q-A-Q. É, o nome dela é A-Q. É, o nome dela é A-Q. Eu acho ele estranho, não. Uh! Toma. O bom do Yoshi é que se ele cair nos espinhos, se ele cair com os pés, ele não fica pequeno, tá, pessoal? Esse é o bom do Yoshi. Esse é o ótimo dele. Pronto. Ó, eu tô com essa estrelinha. É a super estrela. É a estrela Mario Bros. Ui! Agora eu tô com uma super estrela Mario Bros. É a estrelinha do poder. Ninguém vai me deter agora. A não ser o Luigi. Toma. Luigi. Eu tô passando aqui, ó. Ele tá bem atrás de mim. Toma, Elingman. Uou. Uou. Ó, eu bati nele quando o jogo acabou. Tipo, bateu, acabou. Bateu, você acabou. Vamos lá ver. Quem ganhou? Ó, por enquanto eu tava ganhando. Ó, ele já tinha perdido duas vezes, ó. Só que ele perde mais uma. Tá uma super... Ai, ele perdeu três vezes, ó. Já perdeu três vezes. Quatro. Quatro. Meu Deus, ele tava muito atrás de mim. Só de 17. Onde eu ganhei um pouquinho. Eu ganhei. Bate pra cá o seu Tode. Aê! Tode ganhou, aê! Pegar o Todezinho. Pegamos. Vamos fazer mais uma corrida? Ó, aqui, ó. Luigi. L de Luigi. L de Luigi. Eu quero... Vamos lá, ó. Ó, eu já tinha matado dois daqueles monselhinhos. Então, vamos lá tentar mais uma vez. Qual será que eu vou? Eu vou nessa daqui, ó. A mais forte, essa daqui. Eu vou nessa daqui, sabe por quê? Porque ela tem vermelho, azul e cor. Eu quero um que tenha esses três. Ó, essa menininha também tem no Yoshi. Então, vamos batalhar com você, menininha. Espertinha, né? Você tão espertinha que eu vou dar um salto e... Salala, Mumu! Cai... Caiu... Caiu, caindo... Toma! Ó! Uiu! Ó! Deu um saltão, hein? Vamos lá. Eu tô com a excelinha do poder, aê! Agora o Luciano vai me dar moeda. Vamos lá, pessoal. Uou! Toma! Uiu! Ó! Fui bem, né? Acento, ó! Uou! Essa foi forte. Forte de dar pros cavaleiros. Ó, bem quando eu ia pular, o jogo terminou. Vamos ver quem vai ganhar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Quem ganhou? Quem ganhou? Foi eu. Tá no papo. Se sentindo. Vamos lá. Não, não. Não, não tá porque eu tô ganhando. Olha ali. Olha ali. Eu vou ganhar. Tá no número ali, ó. Ganho do número. Ganhei. Adeus. Passo pra cá, ó. Teus todinho. Ó, tem um duzentos e... Duz sete, isso aqui. Cento e três azuis e noventa e um verdes. Ok. Ok. E vamos ver. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. Pra não perder nenhum vídeo. E deixa seu like. Tchau, galerinha. Até o próximo vídeo. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha.